Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br O convidado do programa Folha Esporte de hoje é o professor Júlio, que dá aulas de judô aqui na Segel. Júlio, como é que você começou na modalidade? Comecei aos 13 anos, depois que eu fiz karate antes, a academia fechou e comecei a praticar o judô. Eu estou treinando o clube desde que eu comecei, sou atleta de lá. E desde os 13 anos para cá eu venho competindo universitário, campeonatos oficiais pela federação. E já participou de bastante campeonato, qual foi o mais difícil, o mais complicado que você já participou? O campeonato mais complicado que eu participei até hoje foi o universitário, o paulista universitário, que dava vaga para o brasileiro. Mas infelizmente eu fiquei só em terceiro. E como é que você veio aqui para a Segel? Eu passei no concurso, então eu vim concursado daqui e já peguei um trabalho mais ou menos em andamento. Como tinham comissionados, agora entrou eu como concursado e agora vou dar uma continuidade no trabalho que não havia antes aqui. E qual que é a faixa etária que você dá aula aqui? A minha faixa etária começa a partir de 7 anos. Eu divido o treino de 7 a 14 anos e acima de 14 anos. E quais foram as mudanças que aconteceu no judô aqui da Segel do ano passado para cá? No começo quando eu entrei eu tinha um problema no déficit dos alunos. Como teve uma rotatividade muito alta de professores, não foi possível os alunos assimilarem muitos conteúdos. Então eu tive que elaborar um programa, um padrão e agora eu estou começando a seguir ele. Os alunos estão começando a entender o trabalho e o número de alunos vem crescendo a cada dia aqui. E o que é mais difícil na hora de ensinar essa modalidade, tanto o judô quanto o karatê? Acho que a parte mais difícil é o aluno entender a disciplina que o esporte quer trazer para ele. Eles vêm com uma ideia de que é um esporte, é um lazer só. E não entende que tem regras que tem que ser cumpridas. É um esporte que exige muita disciplina, porque são movimentos totalmente construídos. Não são coisas naturais que a gente faz no dia a dia. Então é um trabalho muito minucioso, de muito detalhe, muita atenção. Então acho que esse é o maior problema de ensinar, principalmente para as crianças hoje. E falando de você agora um pouco, quantas medalhas você tem? Já ganhou muitas? Eu não sei falar exato, em torno de umas 30, 40 medalhas aí, entre vice, campeão e terceiro. Certo. E qual foi o adversário que você pegou que deu mais trabalho? O adversário que me deu mais trabalho foi o Vinícius Panini. Ele é campeão pan-americano e eu cheguei a lutar com ele no Campeonato Paulista Sub-23 e ele deu muito trabalho. No final ele acabou eu ganhando a luta no começo, segurei a luta até o final, mas ele ganhou de mim no final da luta. E quais são os projetos para 2012 da CGL que nos ajudou? Os projetos são que a gente tem um entrosamento entre os vários centros, que hoje a gente está com a CGL aqui no centro, no Olaria e em Orofino, é novo em Orofino. E a ideia é que os alunos tenham uma integração maior, então a gente pretende fazer treinos coletivos entre os centros, campeonatos internos, para que os alunos se sintam motivados e mais para frente eu possa federar eles e levar para competições oficiais, fora da cidade. Os alunos hoje aqui é o que serão a base para a equipe dos jogos mais para frente, porque hoje a nossa cidade ela contrata os atletas. E os atletas da cidade mesmo, que teriam condições de estar lutando, eles lutam por fora, por outras cidades. Então a ideia é a gente trazer os atletas, formar uma base aqui da cidade, para a gente não ter que chamar atletas de fora para compor nossa equipe. Que hoje o judô, ele é uma modalidade que traz em torno de 16 medalhas para os jogos regionais. Só que a gente tem pouco atleta, está um déficit, apesar de termos ido muito bem com atletas de fora no ano passado. E esse ano vocês estão na primeira divisão, a responsabilidade é maior, né? E como é que está a parte de treinamentos? A parte da equipe competitiva ainda a gente não foi definida. Vamos estar definindo com secretários mais para frente, qual será a equipe que vai mandar. Mas ainda não temos certeza de quem irá competir pelos jogos pela cidade. Está aberta essas vagas. Vamos lá. Plus, vamos lá. Obrigado.